Fala, concurseiro! E aí, beleza? Vamos aí começar nossa revisão aí para nível médio rumo ao concurso São Gonçalo, futuro funcionário público. Tenho certeza que você vai alcançar seu objetivo, se Deus quiser. É o tempo da gente compartilhar com os colegas aí, quem tiver afim. Lembrar que essas aulas não servem apenas para o concurso São Gonçalo não, tá certo? Serve também aí para Banco Brasil, serve para Caixa Econômica, IBAMA, INSS, tá bom? Os conteúdos que eu coloco aqui no canal são para todos esses concursos, tranquilo? Então vamos lá, é só aguardar. O pessoal ir chegando aí, é o tempo de você dar a força aí no comentário, tá certo? E quem quiser dar aquela força no Pix, eu vou deixar aqui, tá certo? Vou botar aqui Só um estampinho Só um minutinho Pronto Pronto E vamos já já começar, tá certo? Então quem quiser dar aquela fortalecida aqui é o canal Dá força para que cada dia a gente possa crescer mais De antemão De antemão já agradeço a todo mundo Vou deixar a mensagem fixada Que acompanhe o canal, que sempre dá aí o like, tá certo? Sempre está escolhendo o canal como meio de preparação para os concursos Isso eu agradeço demais Porque é dessa maneira que eu consigo manter o meu trabalho aqui É um trabalho pessoal Você trabalhar com internet hoje, trabalhar com YouTube É muito bom, é muito gratificante No ponto de vista... Sob vários pontos de vista Mas tem uma coisa que para mim é muito ruim Muito ruim Que eu gosto muito De estar do lado de pessoas, né? E como eu trabalho com internet Então eu fico muito resumido a estar com computador É a única coisa que não é assim tão boa Eu passo o dia todo em contato com computador Digitando, escrevendo, vendo E eu gosto mais de pessoas Quando eu estou em sala de aula Quando eu estou conversando com os alunos E já faz tempo que isso não acontece Eu estou doido para que a gente possa voltar logo Por que pareça Para voltar a trabalhar, dar aula E que essas coisas todas passem, né? Bem Deixando chorumelas Como já diria alguém aí Na escolinha do professor Raimundo Vamos para a aula Para a nossa continuação Se tiver alguma mensagem Quiser deixar algum comentário Deixa aí Tá bom? Eu estou com a coceira miserável nesse nariz Eu não sei se é os bigodinhos aqui Que estão encostando no nariz E está dando uma coceira Sei lá que do Nandué Tá certo? Se alguém souber me diz aí também Nas mensagens Eu estou deixando aqui pessoal Um abraço aí para o Jefferson Para o Sanderson Para a galera toda aí Que vem acompanhando o canal Tá bom? E que está aí presente novamente Agora vamos para O nosso A nossa revisão de nível médio Lembrar que eu vou deixar lá no canal 2 Então se você não está inscrito no canal 2 Vai na descrição E já se inscreve No canal 2 Que lá onde vão ficar as aulas Essa aula só não está sendo lá Porque teve algum problema de configuração Senão já estava sendo lá Tá bom? E se você não está enxergando com qualidade Essa aula aí no seu celular Ou no computador Tem um íconezinho de roda dentada aí Você clica nele Aí vai lá para a qualidade Você bota 720 Ou 1080 720 720 já vai ficar perfeito Beleza? Então vamos lá pessoal Aqui é o seguinte A gente tem aí Eu só vou fazer as que não foram anuladas As que anularem As que vão ser anuladas Eu não vou fazer não Tem umas aí que Vão ser anuladas né? Ó A ideia aqui gente É o seguinte Um jogo de dominó Conhecido como sino europeu Ou duplo 6 Contém 28 peças Com números de 0 a 6 Marcadas aos pares nas peças Um número em cada lado da peça Um número em cada lado da peça Os números são representados Pela quantidade de pontos E O 0 E O 0 É representado com a parte da peça Sem marcação Cada número incluído Incluindo o 0 Aparece em 7 peças Sendo que em uma das peças O número aparece nas duas pontas Uma forma de organizar as peças do jogo Está representada Está representada Na figura abaixo As 6 últimas não estão Com a indicação As 6 últimas não estão Com a indicação da numeração Então tá aí As peças E o detalhe é o seguinte Pessoal ó Ele começa 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 Beleza Aí o detalhe é só Aqui pessoal Nessa Que ele não começa mais do 0 Depois ele começa do 1 Aí repete o 1 embaixo Depois do 2 Aí repete o 2 embaixo Depois começa do 3 Aí repete o 3 embaixo Depois do 4 Que é a próxima Então ó Aqui vai começar do 4 Opa Aqui vai começar do 4 E vai repetir o 4 embaixo Aí depois 4 e 5 4 e 6 Aí não dá mais para ser o 4 A próxima é o 5 Só quando ele começa o novo número Repete embaixo ó 5 e 5 5 e 6 É o próximo número 6 e 6 Beleza? Então tá aí pessoal São essas as peças aí ó Considerando esse jogo de dominóis Está completo e que estas 6 Últimas peças conseguem Seguem a ordem de organização Das anteriores Assinale a alternativa Que representa respectivamente Os números x Aliás w, x, y e z O w é o 4 Então tá aqui 4 Essa aqui já descarta Né? C descartada Aí o x é o 4 também Então 4 e 4 Descarta o a O y vai ser o 5 ó Então 5 Já sei que a resposta É letra D Ok? Questão moleza Tá? Então essa foi Uma das questões Ah legal Luiz Tomara O nome é Questões de concurso Já pensou? O próprio dono não sabe o nome do canal Mas se eu não me engano É questões de concurso Resolvidas Ou é respondidas Uma coisa assim Tá certo? Tempo Porque esse canal aqui Eu não vou usar mais pra dar aulas As aulas vão ficar no canal 2 Esse canal aqui É pra ajudar as pessoas a passarem concursos Então dou notícias de concursos Informações sobre concursos Próximos concursos Que estão abrindo Dicas de estudo Dicas de materiais E por aí vai Beleza? Questão 17 Qualquer dúvida bota aí Tá? Bora Wagner Ó Um baralho muito popular utilizado no Brasil É o de naipes Franceses Com coringa Este baralho é composto de 52 cartas Divididas em 4 naipes E mais um par de coringas Totalizando 54 cartas Após embaralhar bem De forma que as cartas Podem ser consideradas Aleatoriamente empilhadas Uma pessoa expõe as 14 primeiras cartas Nenhuma delas é um coringa Assinei a alternativa que indica a probabilidade Da próxima carta ser coringa O pessoal reclamou muito dessa prova Porque achou que a prova veio muito isso aqui Ó Probabilidade né? Mas está na digital Pode vir Tá bom? Ó gente O que é a probabilidade? Probabilidade É o número de eventos Favoráveis Sobre o número de eventos possíveis O favorável que ele quer é o que? Achar um coringa Quantos coringas eu tenho? Tenho 2 E os possíveis pessoal? Ele já virou 14 cartas E ao todo são 54 contando com os 2 coringas Então tirando as 14 Sobam 40 cartas Tá? Eu vou simplificar isso aqui por 2 Que vai ficar mais fácil de visualizar Vai ficar aqui 1 sobre 20 Aí dá para multiplicar ó Por 5 em cima e embaixo Fica 5 sobre 100 E 5 sobre 100 É 5% Tá? 6 sobre 100 É 6% E assim vai Então tá aí Resposta da letra A Aliás Resposta da 17 Letra A Beleza? Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham entendido direitinho Tá? Ele tirou 14 cartas Sobraram 40 Então esse aí é o meu total de cartas Coringas são 2 Simplifiquei para ficar fácil de ver Que quando eu multiplicar por 5 dá 100 Né? Você poderia dividir 1 por 20? Dividiria Aí ia dar 0,05 Que também é 5% Tá bom? Muito bem Futuros funcionários públicos Tá? Chegando a hora da provinha Você que vai fazer aí A boa notícia que eu tenho para dar para vocês em relação a esse concurso é que Alguém sabe quantas pessoas inscritas? Vamos dizer Vamos dizer Que para o concurso que você vai fazer Para Para o cargo que você vai fazer Vamos dizer que tenha 40 mil pessoas Dessas 40 mil Pode ter certeza disso que eu vou falar Acredito que nem 10 mil vão fazer a prova Isso aqui é o que vão fazer Tá? Dessas 10 mil que vão fazer Você bota aqui em mil estudou Ou seja pessoal Seja lá qual for a sua concorrência Tu pega ela e divide por 40 Aí vai ser a concorrência real Tá bom? Então isso aí pode ter certeza absoluta Quem conseguiu se manter estudando nesse período aí Já vai começar o ano de 2022 com emprego novo Se não tiver empregado agora vai estar Tá certo? Bem, vamos lá Questão 18 As placas de identificação de veículos Mercosul estão sendo implementadas nos países membros do bloco regional O padrão das placas varia um pouco entre os países Mas deve conter 7 caracteres alfanuméricos No Brasil adotou-se a sequência por 4 letras e 3 números Então vamos lá Letras eu vou deixar de vermelho 4 letras E 3 números de preto Certo? Isso aí é a sequência E aqui ele dá um exemplo, né? No formato AB Então aqui ele dá o formato Vou botar aqui A B C Aqui um número 1 Depois ele bota D 2, 3 Pronto O padrão atual brasileiro é composto de 3 letras e 4 números Então esse é o atual 1 2 3 letras E 4 números 2 3 4 Esse aqui era o padrão É o padrão que a gente tem, né? A B C 1 2 3 4 Beleza? Aí o que que ele diz, ó Em ambos os padrões utiliza o seu alfabeto latino padrão ISO Que consiste em 26 caracteres de números 26 caracteres e os números de 0 a 9 A cenário alternativa que indica o aumento percentual possível do número de placas do sistema atual para o modelo Mercosul Então ele quer o que? O número de placas, né? Do sistema atual que é esse, né? Quantas placas eu vou ter a mais com o novo sistema que é esse aqui É isso que ele quer saber Primeiro eu tenho que saber qual é o total de placas que eu tenho aí em ambos os sistemas Deixa eu ver se eu trago isso aqui para baixo para mostrar para vocês Pronto Deixar aqui E aí, ó, eu vou fazer o seguinte É o seguinte, pessoal No padrão Mercosul eu tenho 4 letras Só que cada letra Para cada letra eu tenho 26 possibilidades Então aqui eu tenho 26 possibilidades Tá certo? Para a primeira letra Para a segunda eu tenho 26 Eu estou usando 26 porque a letra pode repetir, tá? Se não pudesse repetir ia ser 26, 25, 24, 23 Mas como eu posso usar a mesma letra, ó, 26 E de 0 a 9 são 10 números, ó, então eu tenho 10 possibilidades em cada um Aí o princípio multiplicativo diz que a gente Para encontrar a quantidade de possibilidades de uma ação ser realizada Você multiplica o total de possibilidades de cada etapa Então eu multiplico tudo isso aqui Multiplicando isso aqui dá 26 à quarta Vezes 10 à terceira Ok? E aqui, ó, ABC eu tenho 26 Vezes 26 vezes 26 dá 26 à terceira Tá? E 10 vezes 10 vezes 10 dá 10 À quarta, tranquilo? É o total de possibilidades Porque letras são 26 Números são 10, agora eu tenho 4 números Só que ele quer saber quantas vezes isso aqui É mais do que isso aqui Não é nem quantas vezes É quanto a mais isso aqui É disso aqui, tá bom? Aí quando você quiser saber isso Basta você dividir um pelo outro Você pode fazer 26 à quarta Vezes 10 à terceira E divide pelo anterior Que era 26 à terceira Vezes 10 à quarta Gente, divisão de potência de mesma base Conserva a base e subtrai os expoentes Então 26 à quarta dividido por 26 à terceira Dá 26 à primeira E 10 à terceira em cima 10 à quarta embaixo Vai ficar 1 embaixo Vai dividir isso por 10 Tá bom? Não precisa botar 1 Que eu sei que tem Aí 26 dividido por 10 Dá 2,6 2,6 Em porcentagem Se você passar isso aqui por porcentagem É 260 E o que é 260%? É os 100% que eu tinha antes Mais 160% que cresceu Então o aumento foi de 160% Beleza? Resposta Letra B de Boston Letra B de Boston Na questão 18 Entendido aí? Futuro funcionário público Se Deus quiser Deixa eu ver aqui Como é que estão as mensagens Tomara Sanderson Mas é isso mesmo, viu? Pode ter certeza No meu cargo No meu cargo teve 1.470 Na minha sala Tava pra vir 30 candidatos E comigo só veio 11 na sala É o que eu tô falando É o que eu tô falando Muita gente faltou pra esse concurso Eu me arrependi de não ter feito esse concurso Porque na época Eu não morava por aqui Se não Eu tinha feito esse concurso Que ia ser uma mão na roda pra mim Que é pertinho aqui de casa Ia dar certinho Mas Não se deve chorar o leite derramado Então Bolas pra frente Vamos lá Questão 19 Futuros funcionários públicos Aqui a gente vai ter o seguinte As senhas bancárias utilizadas Nas máquinas de cartões São formadas exclusivamente por números de 0 a 9 Considere que um banco utiliza senhas com 4 dígitos E restringe a senha A uso de números diferentes Aqui é importante Os números tem que ser diferentes Assinale a alternativa que apresenta o número de senhas possíveis para o cartão Então os alunos não gostaram dessa prova Porque caiu muito isso Mas essa questão é facílima 1 2 3 4 Se você quiser estudar depois Você estuda análise combinatória Esse assunto aqui Tá bom? Aí ó Bem Senha de 0 a 9 Para o primeiro número Eu tenho 10 possibilidades Só que não pode repetir Então por exemplo Se eu usar o 3 Eu não posso mais usar o 3 Então aqui eu vou ter 9 possibilidades Digamos que eu usei o 8 agora Para a segunda Eu não posso usar mais nem o 3 nem o 8 Então sobram 8 possibilidades Vamos dizer que eu usei 1 Já usei 3 Sobram 7 para o último Então todo agora é só multiplicar Se você fizer a multiplicação De 7 x 8 x 9 x 10 Se eu não estiver enganado Isso aqui dá 5.040 Resposta correta Letra A de amor Beleza? Espero que vocês estejam Entendendo direitinho Estou corrigindo E já aproveitando Fazer a revisão de vocês Tá? Obrigado a todo mundo Que acompanhou aqui o canal Que comprou o curso do canal Tá certo? É... Veja direitinho aquela parte De raciocínio lógico Pode ser que nessa Venha mais raciocínio lógico Nessa primeira Eles trouxeram muita matemática Tá? Então fiquem atentos Ao que pode vir aí Essa é uma questão Que o cara só tem que ter juízo Para conseguir acertar E o problema é esse Que quase ninguém tem Aí a maioria erra Tá? Ele dividiu aqui ó Ele está pavimentando Um solo com 3 cerâmicas E o que que acontece? É... Esse solo aí Pavimentado com 3 cerâmicas Tá? E ele vai colocar Essas cerâmicas aqui Tá certo? Para pavimentar E ele quer saber Qual dessas é possível Né? Qual vai ser a... Qual vai ser a... Qual vai ser a possível? Pretende montar um mosaico Com 3 ladrilhos idênticos Ao apresentado abaixo Acomodando-se Um ao lado do outro Na horizontal E podendo rotacioná-lo Assinar a alternativa correta Que representa a montagem Possível de ser realizada Com esse ladrilho Veja Pode rotacionar só Se você olhar bem Esse primeiro aqui Eu vou logo pela certa A letra certa é a D Ó Eu tenho aqui que Esse ladrilho aqui O primeiro Da letra D É igual ao que eu tenho aqui Tá certo? Ele não mudou nada Ele só fez botar Tá certo? Já esse segundo Ele fez uma rotação Nesse sentido Pro segundo Ele pegou aqui esse ladrilho Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Pra vocês visualizarem Ele pegou esse ladrilho Vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso Só um minutinho Eu acho que agora vai Eu acho que agora vai Aí ele pegou esse ladrilho aqui ó E o que que ele fez? Aqui o primeiro já dá pra ver que é igual né? Dá pra ver aí Que é igual Agora esse segundo Deixa eu pegar ele agora E trazer aqui pra vocês verem Esse segundo aí Ó Se você trazer ele E rotacionar ele Ó Veja que fica igual também Tá bom? Veja que fica igual Agora o ruim é que vocês não tem esse recurso na prova né? Vocês tem que fazer isso usando As suas possibilidades lá na prova Beleza? Então tá aí ó Dá pra ver que é o mesmo né? Dá pra ver que é o mesmo ó Já não acontece isso com as outras questões Tá? Você vê ó Mesma imagem aqui A do meio também é a mesma ó E a de cima é a mesma da De baixo Tá bom? E aqui na D também Ó Se eu pegar esse D aqui Vamos lá E trazer E trazer Você vê que ele tá girado Mas ele girou duas vezes ó Ele deu um giro De duas vezes nesse sentido Ele girou um e depois girou outro Então vamos girar ele de volta duas vezes Pra ver se fica igual ó Ó Ó Girando uma vez aqui Ficou meio gigante Mas vamos lá Girando uma vez ó Eu chego nesse ponto E aí girando duas ó Eu chego na figura Então veja que através de rotações Eu consigo chegar Na mesma figura aí Dá pra ver que todas ó São iguais Né? Tudo é igual aí Já não acontece isso com Com outras figuras aqui Se a gente for tentar Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem Tô gostando de fazer essa brincadeira aqui Bem rapidinho só Mais uma Ó Essa aqui se eu não me engano Não vai dar certo não Essa aqui é igual É igual É igual É esse aqui são todos iguais Deixa eu pegar um diferente Se eu não me engano É essa segunda aqui Deixa eu ver É essa segunda aqui vai dar errado Olha só Por isso que não pode ser As outras a resposta Ó Essa de cima é igual A desse lado já vê que não é igual né Olha o meio aqui ó Tá vendo que é escurinho e esse aqui é Não é? Então a gente vê que ó Diferente ó Certo? Então a resposta é a letra D mesmo Se você for fazer isso pra cada um Vai ver que é igual Tá certo? Resposta a letra D Qualquer coisa deixa aí nos comentários Beleza? Futuros funcionários públicos Se Deus quiser Amigos se vocês puderem Dê essa força no Pix E ajude o canal Tá certo? É dessa maneira que a gente consegue Se desenvolver Eu deixei uma mensagem fixada aí Com o e-mail do Pix do canal Dessa maneira você colabora aqui Com o meu trabalho no YouTube Tranquilo? Vamos lá Vamos fazer essa outra questão aqui Eu vou só fazer um artifíciozinho aqui Pra vocês conseguirem ver direitinho E conseguirem visualizar a questão Deixa eu só Um instantinho Dá um trabalhozinho Mas vale a pena pra vocês entenderem Vamos lá Isso aqui gente É porque é ao vivo né Não tem como eu esconder Quando eu tô gravando sem ser ao vivo Aí depois eu faço as edição Fica show Porque vocês não veem Vamos dizer assim o pano de fundo Mas Ao vivo não dá Vocês precisam ver Como é que eu uso As ferramentas pra Pra chegar aí Nos resultados Bem Então vamos lá Aqui eu tenho esse E fazer aquela estrutura Gente essa questão Nem vou fazer Tá? Desculpa Eu tô aqui fazendo isso à toa Eu vou fazer só uma pra vocês verem Essa questão Ela vai ser anulada Quem errou essa questão Já sabe A questão vai ser anulada Porque não Nenhuma ali vai dar A resposta que ele quer Tá? Nenhuma vai dar aquele desenho Deixa eu mostrar pra vocês Agora Agora que eu já botei mesmo Ó Pegar uma cor aqui qualquer E vamos lá Eu vou fazer aqui só pra vocês perceberem Como é que funciona Tá? Por exemplo A união C A união C Deixa eu juntar tudo Vamos lá Então ó Quem vai ser A união C Botar os nomes Pra gente se localizar no espaço Bem Bem Aqui a gente tem Que esse aqui É o A Aqui o D Aqui o B E aqui o C Beleza? Como é que fica aí gente? Vai ficar o seguinte ó A união C É tudo que tá em A Tá certo? Tô pegando aqui a letra A tá? Tudo que tá em A Tudo que tá em A Tá junto aqui o Pronto Na hora que Pronto Então aí ó Esse é A e tudo que tá em C Isso aqui é C A união C Interseção é o que tem em comum Com C união D Eu vou botar de outra cor O C união D E aí quando juntar Vocês vão perceber ó Ó o C união D É tudo que tá em D E tudo que tá em C O que é C união D? É o que ficou de verde aqui ó Quando você une né? Lembra do negócio lá das cores Quando a gente une azul com o amarelo? Dá verde Então o verde aqui ó É a união Tá certo? Desculpa O verde aqui é o que tem em comum O que tem em comum De A união C E C união D É essa parte aqui Então eu vou apagar a outra Pra vocês verem Isso aqui ó Vou apagar e vou apagar Certo? Veja que não corresponde Lá o desenho que ele quer nem de perto Teria que apagar essa parte aqui de baixo também Pra ficar igual Mas não é Bem se a gente fizer com todos esses aqui Vai dar a mesma coisa Tá bom? Vai dar a mesma coisa Então pra gente não perder tempo Já saiba Essa questão vai ser Anulada É isso mesmo Essa questão vai ser Anulada da prova Tranquilo? Essa questão 22 eu vou fazer Mas ela também vai ser anulada Que o gabarito dá dois terços Mas não é dois terços Nem aqui Nem no Japão Tá certo? Então essa outra questão também vai ser Anulada ó Um time de futebol Terá um ciclo de três jogos pela frente Então vamos botar aqui ó Três jogos eu faço três tracinhos Um, dois, três Três pontos é se vencer Então vamos botar aqui ó Melhor Botar só a primeira letra Vencer Três pontos Perder Então vou botar aqui Perder não ganha pontos Zero Ou empatar ganha um ponto Então ó Empatar Um ponto Assinale a alternativa que indica a probabilidade desse time terminar esse ciclo com exatamente quatro pontos Então ele quer aí um jeito de terminar o ciclo com quatro pontinhos Beleza? O que são quatro pontos pessoal? Quatro pontos é uma vitória e um empate Não tem outro jeito Tá certo? Ou ele vai ter que ter nessa configuração aqui Tá? Em algum desses ele vai ter que ter uma vitória e um empate Como não pode ter mais ponto O outro vai ter que ser uma derrota Seja lá em que ordem for O que importa é que nos três jogos ele vai ter que ter essa configuração Tá bom? Isso aqui é os casos favoráveis Mas os possíveis são quais? Vamos calcular os possíveis? Os possíveis é o seguinte ó Para o primeiro jogo ele pode ganhar, empatar ou perder Então são três possibilidades Para o segundo jogo ele pode ganhar, empatar ou perder São mais três E para o terceiro jogo ele pode ganhar, empatar ou perder São mais três jogos Três possibilidades Multiplicando Vai dar ao todo 27 possibilidades Tá certo? Então na minha probabilidade Eu tenho que o total vai ser 27 Agora para sair isso aqui ó Uma vitória, um empate ou uma derrota Não necessariamente nessa ordem Como é que eu faço? Vamos lá Para o primeiro jogo eu tenho três possibilidades, né? Então são três chances Vamos dizer que ele empatou Já não pode empatar mais Para o segundo jogo pode ser uma vitória ou uma derrota Vamos dizer que ele venceu Né? E para o último jogo agora ele só pode perder Para fazer os quatro pontos Tá bom? Então ó, três vezes dois, vezes um Eu tenho seis possibilidades Tranquilo? Simplificando em cima e embaixo por três A gente chega em dois sobre nove Essa questão eles vão ter que remarcar o gabarito Que eles colocaram como resposta a letra C Mas a resposta vai ser letra D de amor Tranquilo? Então é isso pessoal Vamos para a próxima questão Enquanto isso eu vou ver aqui as mensagens dos colegas Você gosta do canal? Você tá acompanhando o canal? Então já compartilha a nossa live Desse jeito a gente consegue chegar a mais pessoas Agradeço a todo mundo que tá dando a força pelo Pix Muito obrigado mesmo Tá certo? Você não precisa colocar lá cinco mil reais Nem dez mil reais Nem cinquenta mil reais Não, tá bom? Cinco reais, dez reais Isso já ajuda muito o canal A se manter Beleza? Tô falando valores pessoal Para dar uma orientada Que as vezes A pessoa pensa que tem que botar muito dinheiro Para ajudar o canal Não, tá certo? Cada um ajuda um pouquinho Quem tá dando a força aí Muito obrigado mesmo Vamos ver aqui as mensagens dos colegas Deixa eu ver Wagner Elias Meu cargo guarda municipal Vai ser bem concorrido Mais dos quarenta mil que vão fazer Acho que só dez mil vão aparecer lá O meu agente de trânsito Sanderson João, você ficou com quantos pontos no total? Aí aqui uma conversa interna entre eles, né? Júnior Caetano Alguém aqui vai concorrer para a GCM? Dezenove vírgula cinco Aí a pontuação da primeira prova Né? Seria a interseção CID Aquela vai ser cancelada Porque nenhuma É a resposta aí, tá certo? Beleza, vou deixar salvo sim Muito bem galera Vamos lá para a nossa próxima questão Questão 23 Isso aqui por incrível Parece uma questão de matrizes Tá? Uma questão raciocinológica Né gente? Um mecanismo de codificar mensagens É feito trocando-se letras por números Então decodificar mensagens Ele pega as letras e troca por números A tabela baixa é uma dessas formas Em que cada letra é definida Pelo número correspondente aos índices Linha, coluna Ou coluna e linha Assim M32 Ou M23 Beleza? Ele pegou M Como exemplo Aqui ele pegou M E esse M O que que acontece aí? Ele pegou aqui esse M E pegou Ou é 23 Ou é 32 Ele não disse qual era o jeito correto Se era linha, coluna ou coluna e linha Isso a gente vai ter que deduzir Tá certo? Vamos lá Assinar a alternativa correta aqui Apresenta a palavra popular Utilizando sempre o mesmo padrão acima Pode ser que você não esteja conseguindo Enxergar direito as letras Vai na roda dentada aí Na tela do seu celular Do seu computador Tem um íconezinho aqui ó Desse jeito aí Na parte de baixo Mais ou menos assim Clica nele aí Vai aparecer aí a palavra qualidade Clica em qualidade Bota 720 Tá certo? Você vai ver que Você vai enxergar tudo com clareza Tranquilo? Pessoal, popular O que que acontece aí? Vou pegar o P Pegando o P O P tá onde? O P ele tá envolvido Ou é 53 ou é 35 É um desses dois Ou é 53 ou é 35 Porque eu não sei qual é a ordem, tá? Eu tô pegando aqui Coluna, linha, linha, coluna Tá? Aqui coluna Aqui é linha primeira Tá certo? Coluna, linha, linha, coluna Aí depois o O Vamos lá O O, gente Tá aqui ó Pegando a coluna primeiro Novamente Então o O pode ser 43 Ou 34 Se eu pegar a linha primeiro Tá? O P de novo Que vai ser 53 ou 35 A gente achou o P Acho que se a gente achar só mais uma letra Já chega na resposta, né? U Vamos pegar o U Vamos pegar o U U de urubu U 5 e 4 5 e 4 é 54 ou 45 Beleza? Lembrar, eu peguei coluna primeiro e depois linha Aí, gente, vamos lá Seguido o padrão de coluna primeiro, linha primeiro Os heróis respostas tem que aparecer essa resposta 53 43 53 de novo 54 Aí a gente vai ver se tem alguma coisa desse tipo 53, 34 não Tem aqui ó 53, 43 A letra B também não Aí tem aqui letra C 35, 34 também não E letra D, 35, 34 também não Então, a gente já sabe que não é o padrão coluna linha A gente vai agora pegar o padrão linha coluna Que é quem? 35 Né? Depois, 34 35 de novo E 45 E vai ver se tem alguma coisa assim A letra A não Letra B não Letra C 35, 34, 35 e 45 também não E letra D, 35, 34, 35 e 45 Resposta letra D Então, gente, é ver o padrão mesmo e chegar na solução Tá bom? Acho que vocês estão percebendo que a prova depende muito do raciocínio de vocês Uma questão dessa Não é uma questão que eu vou ensinar dentro de algum conteúdo de matemática Numa escola, numa forma geral Apesar de que hoje em dia A gente ensina sequências, né? Mas na época, eu acho que vocês estudaram Acho que vocês não viram isso Porque naquela época Não se ensinava, né? Assumindo aí que vocês já tenham mais de 20 anos Quem é mais novinho talvez já tenha visto isso na escola Beleza? Deixa seu like se não deixou like Curte, compartilha, chama o colega pra assistir Bota no status do WhatsApp No Instagram Tá certo? Isso ajuda muito o canal Questão 24 Qualquer dúvida, bota nas mensagens aí que eu leio já Questão 24 de seguinte Considere a proposição lógica composta Abaixo Baseada nos versos do samba da minha terra De Dorival Caim Eu nasci com o samba e no samba me criei E do danado do samba nunca me separei Temos encadeadas as três proposições simples A, B, C, pelo conectivo lógico E A, B e C Assumindo que a negação de nunca de verbo de tempo Se dá pelo emprego da palavra sempre Assinada a alternativa que indica a negação da proposição Então ele quer a negação da proposição Tá certo? Isso aqui Tá? Veja que a conexão, ó Eu nasci do samba E E No samba me criei E Do danado do samba Aqui, ó O adverbo que ele deu, né Em vez do nunca eu vou usar o sempre Então vai ser nunca me separei Sempre me separei E vamos lá, tá? Será que só com esse sempre já dava pra matar? Será que todas? Aqui na A tem sempre Também tem sempre na B É, ele botou sempre aí na A e na B, né? Já não dava mais pra matar Mas veja que sempre não aparece na letra C, ó Eu nasci com o samba e no samba não me criei E do danado do samba me separei Por que eu tô falando disso? Gente, a C já não poderia ser a resposta Porque numa proposição compostas, por exemplo, A e B Como é a negação do A e B? Isso aqui cai em todo concurso e muita gente erra A negação do A e B Muita gente pensa que é não A e não B Aí erra A negação disso aqui, gente É não A ou não B O E vira U, tá? Então aí fica não A ou não B, tá bom? Essa é a negação No caso são três Eu tenho A e B e C Como é que vai ficar a negação? Não A ou não B ou não C Lembrar que vai ter um sempre ao invés de nunca Que eu tô negando, é o oposto Então, em via de regra vai ficar Eu nasci com o samba Ou seja, eu vou ter que escrever Eu vou ter que achar ali Eu não nasci com o samba Certo? Aí eu vou ver Eu não nasci com o samba Pode ser a letra A Se eu nasci com o samba Nada a ver Já sei que a B tá fora também Tá certo? Então já tem a B e a C fora Ou é A ou é D Vamos lá Continuando Eu nasci com o samba O e vai virar ou 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 Eu nasci com o samba Ou no samba me criei Vai ficar como? Ou no samba Não me criei Veja que eu nego, tá? Vamos ver Eu nasci com o samba Ou no samba não me criei Pode ser a letra A Eu nasci com o samba Ou no samba me criei Veja, aqui ele não negou Ou no samba me criei E a letra A ou no samba não me criei Então já cheguei na resposta Que a letra correta vai ser letra A Tranquilo? Então gente Negação de proposição composta Fica ligado Negação Vamos aqui fazer um Eu falei disso tudo Eu fiz outra revisão Só para nível superior Já tá aqui no canal Mas cai como uma luva para vocês Tá bom? Se você quer mesmo sua vaguinha Estuda todas as aulas que eu tenho aqui no canal Mais essas revisões que eu tô colocando aqui para vocês Qualquer coisa vai no link da descrição Pega os exercícios para ser direto Faz os exercícios que eu coloquei lá também para esse concurso Tá? Que não esqueça Matemática, por exemplo Tem a mesma quantidade de questões das outras disciplinas Mas é sempre quem faz a diferença Porque é uma matéria que realmente traz dificuldade para a maioria das pessoas Então quem consegue fazer 3, 4 questões a mais nessa disciplina Sai na frente Ó A e B Como é que eu nego A e B? Acabei de falar com vocês Não A Ou não B Agora se eu tiver A ou B Como é que eu nego isso aqui? Vai ficar Não A e não B Veja que muda Tá? Agora A implica B Como é que eu vou negar A implica B, pessoal? A implica B vai ficar igual a A A O C então vai virar E E o B vai ficar não B Tá certo? Então veja Então veja ó Essa aqui é a negação Tá bom? Se quiser depois vocês busquem a negação disso aqui ó Tá certo? A se somente se B Tá? Dá uma olhada lá Vocês vão ver que vai ser A ou B Que a gente chama de B Excludente Tá bom? Esse aqui é A ou B Excludente Tá certo? Vai ser a negação aí Tá? Se os dois for igual ou não Vai dar falso Ao contrário desse aqui Beleza? Bem, vamos lá Agora pra nossa próxima questão Futuros funcionários públicos Olha aí Estamos chegando a 30 pessoas aqui Assistindo nessa sexta-feira Vocês poderiam Tá lá no Taverna Pub Curtindo Vocês poderiam Tá lá no Rastapé Daqui a pouco tá começando O forrozinho do Rastapé Tomando a cervejinha Vocês estão merecendo realmente Passar nesse concurso Só lembre também De quando passar no concurso Voltar aqui no canal E dizer que passou Tá certo? Não esquece o canal não Que eu sei que vocês vão conseguir passar Tranquilo? Vamos lá pra questão 25 Deixa eu ver aqui Se tem alguma mensagem Dos colegas Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Júnior Sanderson Borges João Rodrigues Boa noite Boa sorte Sanderson Desejando a todos Essa 23 foi muito fácil Foi mesmo Minha questão preferida 24 A Mole essa Professor Cacildo Obrigado professor Grande abraço aí Viu? Ainda bem que não curto nada disso Olha a história Eita Agora pronto Agora é crente Agora não estou Agora não curto Festa Vocês estão querendo enganar quem? Acho que não tem nem nenhuma menina assistindo aí A live Para vocês estarem querendo enganar ninguém Olha aí Vamos lá Questão 25 Em uma determinada Rede social Joana e Cecília resolvem comparar Seu grupo de Amigos O número de pessoas dessa rede É Que são amigas de Joana ou Cecília São 987 Dado que Joana tem 450 E Cecília tem 650 Assinale a alternativa que indica o valor de amigos comuns A Joana e Cecília nessa rede social Gente, facílimo Ó Joana Tem 450 amigos E Cecília Tem 650 amigos Quando você somar as amizades das duas aí Isso aqui Vai dar 1.100 amigos Somando as duas Só que o total das duas Total Ele informa ali Que são quantas? São 987 Ou seja, está passando o total Quer dizer que dentro desses amigos aqui Alguns deles São amigos dos dois Tá? Alguns deles são Amigos dos dois Então o que que eu vou fazer? Para saber quantos são os amigos dos dois Eu pego os 1.100 E subtraio de 987 Dá para fazer botando aquele circulozinho É que eu quero fazer assim dessa vez, tá? E aqui vai ficar o seguinte, ó Vai ficar... Vai emprestar aqui Vai ficar 10 Certo? Vem 1 9 Vem 1 Que vai ficar 3, 1, 1 Ou seja 113 são amigos dos dois Aí ele quer Assinale a alternativa Que indica o valor de amigos comuns A Joana e Cecília Tá aqui Letra C 113 Beleza? 113 Resposta correta Letra C De Cachorro Louco Vamos lá Questão 26 Já estamos chegando no finalzinho Mais uma, ó Essa questão de indução, dedução Expliquei bem profundo lá na live de nível superior Então depois vocês passam lá e assistem, tá certo? Aqui eu vou só direto na resposta, ó Uma pessoa procura argumentar listando as premissas Toda autoridade pública ao cometer crime deve ser afastada Gente, quando começa com esse toda Generalidade Aí você já tem que ficar ligado Provavelmente é raciocínio dedutivo Dedução Todo, nenhum, beleza? Essa autoridade pública cometeu crime Então, ó Começa a ficar mais restrito Tá bom? Era amplo Agora restringiu mais É só o que? Autoridade, né? Que cometeu crime Aí de P1 em P2 A pessoa extrai a conclusão Adotando um tipo de raciocínio lógico C Que é o dedutivo Logo essa autoridade deve ser afastada Então aí é o O resultado do raciocínio Vamos dizer assim A conclusão Essa frase, então É formulada pela pessoa na forma de uma proposição Formulada com o conectivo lógico condicional Então ele fez aqui a condicional Baseado nessas duas proposições Se a autoridade cometeu esse crime Então a autoridade deve ser afastada Beleza? A cidade alternativa que identifica corretamente O tipo de raciocínio Que vai ser o dedutivo Envolvido na construção da conclusão C Do argumento E uma afirmação equivalente A proposição condicional formulada Bem, ele quer uma equivalência A isso aqui Do C então A equivalência do C Então, pessoal Que a gente conhece mais São várias, né? Mas a que a gente conhece mais É o seguinte É a chamada contrapositiva Se A então B Eu tenho que não B Então não A Tá certo? É a chamada contrapositiva Elas são equivalentes Essas proposições aí Aí o que que eu vou fazer, pessoal? A proposição é Se a autoridade cometeu esse crime Então a autoridade deve ser afastada O B A autoridade deve ser afastada Como é que vai ficar então? Então Se a autoridade Se a autoridade Opa Se a autoridade não deve ser afastada Certo? Então Aí eu vou pra parte A Que é o que? A autoridade cometeu esse crime Vai ficar o que? Então A autoridade Não Cometeu Esse Crime Às vezes não fica a escrita perfeita com a resposta Por quê? Porque eu não sou perito em português Então às vezes eu não uso a palavra certa Mas você vai ver que vai ter a resposta correta, tá? Então eu já sei que é dedutivo, né? Então vamos lá Dedução Tenho aqui a B E tenho a D B e D E agora eu vou ver qual que tem isso aqui, ó Se a autoridade não cometeu Esse crime Então a autoridade não deve ser afastada Pronto Parece que é a letra B, né? Eu vou ler a D também Se a autoridade não deve ser afastada Aí tá errada Ah, não A resposta é a letra D Desculpa, gente, ó Aqui, ó É não deve ser afastada primeiro, né? Então, ó Se a autoridade não deve ser afastada Letra D E a B Se a autoridade não cometeu o crime, tá errado Tá bom? Você tem que negar o contrário aí Então a resposta correta é a letra D Tranquilo? Eita, ninguém ri, ninguém chora Tá chegando a hora Vamos lá Questão número 27 Terminando aqui a nossa revisãozinha Terminando aqui Terminando aqui Vamos lá Questão 27 Diz o seguinte Um jogador de sinuca repara aqui A cada cinco bolas que joga Ele mata duas A partir disso Ele estima sua probabilidade média de acerto Vou botar aqui, né? Probabilidade é de quanto? Duas Em cinco Tranquilo? Ao derrubar uma bola Ele realiza a outra atacada Admitindo essa probabilidade estimada de acerto E que as jogadas em sequência são eventos independentes Que é importante Ele tem que dizer que isso aqui é independente Para fazer o que a gente vai fazer, tá? Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade desse jogador Derrubar três bolas seguidas Vou botar aqui, ó Bola um, bola dois, bola três Beleza? Bem Para ele derrubar a primeira bola A chance é de duas em cinco Derrubar a segunda de duas em cinco E a terceira de duas em cinco Como ele quer que isso aqui seja seguido A gente multiplica É a chance de um, do outro e do outro acontecer Ou seja Vai ficar dois vezes dois, quatro Vezes dois, oito Cinco vezes cinco, vinte e cinco Vezes cinco, cento e vinte e cinco Tá bom? Então sempre que ele quiser Por exemplo Eu digo que a chance do homem chegar na lua é vinte por cento E eu digo que a chance do homem encontrar água na lua é dez por cento Qual é a chance do homem chegar na lua e encontrar água? É vinte por cento, que é vinte sobre cem Vezes dez por cento, que é dez sobre cem Essa aqui vai ser a possibilidade Tá bom? Pessoal, eu fiquei sem meu retorno de mensagem nesse momento Eu não tô vendo as mensagens de vocês, tá? Mas no finzinho, quando terminar Eu vou dar um jeito aqui de ver, tá bom? Então aqui seria dois por cento A chance Certinho? Bem, essa é a hipótese aqui do homem ir à lua e achar água, tá? Mas a da questão da gente é oito sobre cento e vinte e cinco Se você fizer a divisão de oito por cento e vinte e cinco Você vai achar a letra B Seis vírgula quatro Beleza? Resposta correta B de Boston Tranquilo? Vamos lá, questão vinte e oito Questão vinte e oito Que a gente tem o seguinte, ó Ao temperar os pratos do cardápio de um restaurante Um cozinheiro usa dois tipos de condimentos A e B Vou colocar aqui A e B Alguns pratos levam condimento A, B ou ambos O cozinheiro tem um cardápio de trinta pratos Dos quais quinze levam condimento A Então aqui eu tenho quinze E vinte levam condimento B Então, ó, vinte A cenário alternativo é que expressa a probabilidade Que em uma escolha aleatória de um prato que contém o condimento B Ele também contém o condimento A Ou seja, ele quer a chance de ter o condimento A e B, né? Gente, a gente geralmente faz com círculos Essa aqui eu vou fazer com quadrado Espero que vocês não estranhem Só pra vocês verem que qualquer sistema dá certo Então aqui eu vou pegar o A E aqui eu vou pegar o B Certo? B Bem, ele quer essa região aqui que eu não sei quantos são X Eu sei que A tem quinze Eu sei que B tem vinte E quando eu somar os dois vai ter que dar esse total Que ele disse que são trinta pratos Então fica Quinze Mais X Mais vinte Isso tem que dar trinta X vai ficar quinze mais vinte que dá quanto? Trinta e cinco Igual a trinta Beleza? Bem, isso aqui, pessoal, vai ficar igual Ah, peraí Quinze mais X Mais vinte Faltou subtrair o X, né? Deixa eu subtrair aqui que eu não botei a subtração Só coloquei direto Desculpa Vai ficar quinze menos X Porque eu botei esse X aqui, ó, que tá nos dois E aqui vinte menos X, tá bom? Vou botar aqui embaixo que vai ter mais espaço Aí vai ficar quinze menos X Mais X Mais vinte menos X Somando tudo dá quanto? Dá trinta O X, ó, você pode cancelar com X Aí vai ficar menos X O quinze mais vinte vai dar trinta e cinco Tá? Isso é igual a quanto? É igual a trinta Menos X é igual a trinta Menos trinta e cinco Menos X é igual a menos cinco Multiplicando por menos um, X é igual a quanto? X é igual a cinco Eu fiz desse jeito porque tem gente que tá habituada a fazer isso, né? Mas vocês poderiam fazer aquele outro jeito, ó Soma quinze mais vinte Que dá trinta e cinco E subtrair do total que é quanto? Que é trinta, ó Bem mais rápido, tá? Não precisa fazer nada disso Eu só fiz isso aqui pra vocês verem, né? Que tem gente que tá habituada a fazer assim Tá bom? Mas não é isso que ele quer Ele quer o quê? Ele quer o quê? Ele quer a probabilidade que tem a escolha De que em uma escolha aleatória de um prato que contém o condimento B Ele também contém o condimento A Ou seja, a probabilidade Vai ser de cinco no total que são quantas pessoas aí ao todo? Né? Ao todo eu tenho quantos pratos aí? Ó Ele quer a probabilidade que em uma escolha aleatória de um prato que contém o condimento B Tá? E B são quantos? B são vinte Então vai ficar de cinco em vinte Tá certo? Já que eu tenho cinco que escolher dois Vinte vai ser o total de B Aí eu posso multiplicar por cinco em cima e embaixo, gente Pra facilitar a minha vida, ó Porque aí eu vejo facilmente que vai ficar vinte e cinco sobre cem E vinte e cinco sobre cem é vinte e cinco por cento Beleza? Essa vai ser a probabilidade letra B Tranquilo? É isso aí, futuro funcionário público Estamos chegando aí a questão agora vinte e nove Vamos lá pra nossa questão vinte e nove Pertinho, faltando duas A última foi a mais moleza, né? Aqui a gente tem o seguinte, ó Deixa eu ver se eu consigo aqui Descer um pouco Pronto Em um processo de seleção de empregos Há dez pessoas com formação em ciências exatas E quinze pessoas com formação em ciências humanas Pretende-se contratar quatro pessoas Uma, duas, três, quatro pessoas Sendo que duas devem ter formação em ciências humanas E duas devem ter formação em ciências exatas Assinale a quantidade de grupos diferentes Que podem ser contratados nesse processo Bem, pessoal Ao todo eu tenho dez pessoas, né? Com formação em ciências exatas Então vou botar aqui, ó Ciências exatas Dez E eu tenho quinze Pessoas em ciências Econômicas Quinze Ele quer duas em cada Então vou botar aqui, ó Ciência exata E Ciência econômica desse lado aqui, ó Ciência exata e Ciência econômica Beleza? Aí o que eu faço pra escolher duas, pessoal? Ó Aqui eu tenho que ter cuidado com o seguinte Essa escolha Se eu escolher A e B ou B e A Tá no mesmo Tá bom? Isso aqui vai dar Absolutamente A mesma coisa Certo? Então eu tenho aqui uma combinação Posso fazer assim Uma combinação As ciências exatas De dez pessoas Tomadas Dois a dois E combinação, ó É dez fatorial Aqui vai ficar Dois fatorial Dez menos dois Oito fatorial Tranquilo? Desenvolvendo, ó Vai ficar dez Vezes nove vezes oito fatorial Opa, show É, vou desenvolver até oito fatorial Aqui dois fatorial e oito fatorial Pra poder cancelar, ó Dois fatorial É dois vezes um Que dá dois E dez vezes nove Dá noventa Então vai ficar noventa Dividido por dois Que dá quarenta e cinco possibilidades Tá? Então, pra primeira escolha aqui Ciências exatas Eu vou ter ao todo Quarenta e cinco possibilidades Só que eu tenho que ver pra ciências econômicas também Tá bom? Eu vou fazer de um jeitinho diferente aqui E ver se vocês entendem, ó Pra não perder tanto tempo Pra primeira pessoa Eu tenho quinze possibilidades Pra segunda pessoa Eu tenho quatorze possibilidades Que eu já escolhi uma aqui E aí, gente, o que que eu tenho? Eu não tenho duas É... Duas posições, vamos dizer assim Então eu vou dividir isso aqui por dois Por quê? Que é a quantidade de possibilidades Que eu vou estar rearranjando essas pessoas aí Tá? Tá? E não vai gerar um novo grupo Então isso aqui é a mesma coisa que quinze vezes sete Tá certo? Porque quando eu fizer aqui, ó Quinze vezes quatorze dividido por dois Eu posso dividir esses dois aqui E aí fica com quinze vezes sete E fazendo essa divisão Isso aqui vai ficar setenta, cento e cinco, não é isso? Então aqui dá cento e cinco E agora pra achar o total de possibilidades, ó Eu faço quarenta e cinco Vezes cento e cinco Nessa parte aqui que eu fiz desse jeito Você poderia fazer a combinação de novo Tá bom? Você faz do jeito que você achar melhor Eu botei as duas formas aí Essa que é por combinação e essa aqui que é direta Só que às vezes a direta a pessoa não entende bem Então é melhor fazer por combinação Fazendo quarenta e cinco vezes cento e cinco Tá na cara Que a resposta vai ser letra C Tá? Letra C Tranquilo? E vamos ver aqui Só um instante, pessoal Deixa eu botar só o celular aqui rapidinho Um minutinho só Dá uma carregada Coisas de aula ao vivo, gente Coisas de aula ao vivo Só pra dar uma carregadazinha ali E aí, o que vocês estão achando da aula? Deixa eu ver aqui os comentários Se eu vejo vocês aqui um pouquinho Falta a última questão só Pra gente Vamos ver aqui como é que estão os comentários A galera aí que tá acompanhando Menino, estamos com trinta pessoas aí acompanhando fielmente Muito obrigado aí pela audiência de vocês E vamos ver as mensagens aqui Tá? Deixa eu ver aqui como é que tá as mensagens Deixa eu ver Parabéns pelo trabalho Obrigado, Cacildo Já tinha lido, né? O pessoal dizendo que é crente Tá certo Josué Cruz Pra cima Isso aí Obrigado Camila Olha Olha, tem representante feminina aí Se liga na vida Professor, o senhor pode depois gravar um vídeo falando sobre PEC 32 da reforma administrativa a respeito do concurso Vou anotar aqui Porque isso aí já fica como uma sugestão de pauta pra mim Obrigado Eu agradeço demais todo mundo que manda mensagem pra mim nos vídeos Dizendo coisas que eu posso gravar Porque às vezes eu fico sem pauta E eu vejo o que vocês me pedem pra mim tá gravando pra Deixa eu pegar a minha agenda Pra poder gravar E fazer novos vídeos, viu? Só um instantinho Deixa eu botar essa sugestão aqui PEC 32 Reforma É, isso aí é importante, viu? Administrativo Saudades, prova Já tive aula com o senhor Aê, valeu Maria Show de bola Não tô lembrando não Mas é difícil também lembrar todo mundo Mas fico feliz que você lembrou de mim, tá? Um grande abraço aí Fica com Deus Pedro Henrique Vou deixar a live de salva Vou, vou sim E vamos fazer a última questão Questão que caiu no nível superior Tá? E caiu também no nível médio Eu vou mostrar agora pra vocês Beleza? Já agradecendo a todo mundo que deixou aí A contribuição no Pix Porque dessa maneira Você ajuda a manter o canal Ao trabalho aqui Que eu dependo muito da galera que Acompanha o canal Né? O canal educativo Vocês sabem Né? Um canal que eu coloco um vídeo hoje Amanhã tem 3 milhões de visualizações, né? É um canal que a gente vai mais direto As pessoas que tem alguma necessidade Alguma dor E dessa maneira Quando vocês me ajudam Eu consigo De certa forma Manter o canal E melhorar o canal Trazendo cada vez mais qualidade Aqui pra vocês Então à medida que As coisas vão se desenvolvendo Eu tento trazer coisas aí E graças a Deus As coisas estão melhorando bastante Tá certo? Então muito obrigado a todo mundo Que está acompanhando O link do Pix Eu deixo aí Fixado nas mensagens É a primeira mensagem Que você tem aí Nas mensagens Desse vídeo Tranquilo? E vamos agora Para a nossa última questão Espero que vocês estejam gostando Tirando proveito aqui Da aula Beleza? Vamos lá Deixa eu pegar aqui Pronto Questão a última aí Agora com sensação De dever cumprido Coloquei revisão Para nível superior médio Coloquei as aulas todas Coloquei tudo para vocês aí No canal gente Então só não coloquei O custo pago Porque eu não posso fazer isso Que a galera que apostou No canal, né? Eles, lógico Eles merecem Caso vocês também estejam aí E tenham participado do curso Tá? É o único que eu não coloquei No canal O restante Todo o conteúdo Tudo está aí No canal Tá certo? É muito material Gente Questão 30 E última E a mais fácil Na minha opinião Uma proposição lógica Composta Tem o seu significado lógico Atribuído a partir Da análise De sua tabela verdade Onde se listam A cada linha Todos os arranjos De valores verdade Possíveis a cada proposição Verdadeiro Ou falso Que acompanhe O valor lógico Resultante da proposição Composta Vem do julgamento Do encandeamento Dos valores verdade Pode ser Pode ser qualquer proposição Gente Vamos pegar aqui A e B Pronto Está aqui Duas proposições diferentes Tá? Formando uma proposição Composta Aí Tá? Duas proposições simples Dependentes Dependentes entre si 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 Cada letra E tem um poste completo Se não está inscrito Se inscreve no canal Se não curtiu Dá a curtida Desce para a descrição Dá a força lá no pix Para manter o canal E por último Você vai lá no canal 2 Tá certo? E se inscreve no canal 2 Para você ficar por dentro De tudo aí Muito obrigado mesmo Gente Por aqui a gente vai ficando Fiquem com Deus Eu desejo de coração Que vocês se saiam bem Finalmente o concurso vai chegar Um concurso que foi desgastante Para muita gente Que demorou muito O processo Mas a gente passou problemas Grandes aí também Mas graças a Deus Está tudo se resolvendo Fiquem com Deus Um grande abraço Boa prova para todo mundo Tranquilidade Paz Tudo vai dar certo Vocês vão ficar bem Tá bom? Valeu pessoal Até mais